Música 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 Começa agora mais uma edição dos casos criados Químicos, quem acompanha a gente já sabe A gente sempre mostra um atleta e um fisioterapeuta E mostra o que aconteceu na carreira, na trajetória desse atleta A gente já falou de skate, a gente já falou de ciclismo, já falou de vôlei E hoje a gente vai falar de taekwondo E ninguém melhor do que a Natália Falavinha Que é responsável pela primeira medalha de bronze Em Pequim 2008 nessa modalidade É um prazer conversar com você hoje, Natália Prazer é todo meu E quem acompanha a Natália já desde 2010 É o Hélio do Instituto Vita Ele é fisioterapeuta, coordenador técnico do departamento de fisioterapia aqui do instituto Muito obrigada por receber a gente É um prazer Então conta pra gente, você já acompanha a Natália desde 2010 Como é que é receber uma atleta que já passou por 5 cirurgias Já teve 3 lesões de LCA 2 antes de Londres e uma depois Ou seja, é uma atleta que tem o joelho um pouco problemático Já passou por muita coisa Como é que é esse trabalho que você vem desenvolvendo com ela? Então o trabalho é desafiador Mas ao mesmo tempo interessante Porque a gente não pode deixar de aprender Dentro do ambiente esportivo Que é onde a gente tem maior exigência, maior velocidade Maior pressa das coisas acontecerem E na verdade aproveitar esse momento Onde você tem essa pressão toda Pra crescer como profissional Porque você aprende atuando no atleta Eu costumo comparar atletas Que o fisioterapeuta atende Com a Fórmula 1 do automobilismo Então assim, os carros são desenvolvidos a partir de carros de competição Toda aquela tecnologia embarcada Que é desenvolvida e aprovada nos carros de corrida São colocadas em carros de passeio depois Então eu só acredito na fisioterapia esportiva Quando o benefício chega na pessoa comum No jogador de fim de semana No atleta de final de semana Então assim, eu aproveito esse desafio do atleta De alto rendimento Pra crescer como profissional Pra aprender com o atleta Com as demandas diferentes que ele traz pra mim Que eu sei que eu vou encontrar essa demanda Em menor escala Mas também vou encontrar no meu paciente do dia a dia E você Natália? Como é que é lidar com essa pressão? Eu imagino que seja uma pressão porque você é um atleta Você tem que competir Você tem que participar de diversas competições Porém tem as lesões que fazem parte da sua profissão Ainda mais vai com dor Que são chutes altos Você trabalha muito com o joelho Você precisa de muita flexão De um bom equilíbrio Como é que é lidar com tudo isso? É, tem que ter bastante paciência É claro que o atleta trabalha no limite Eu tenho consciência que eu tô sempre desafiando os meus limites Eu tô sempre chegando trabalhando nesse limite E isso muitas vezes você pode ir um pouquinho pra mais Um pouquinho pra menos Um pouquinho pra mais pode acabar tendo alguma lesão Ou você tá sujeito a qualquer intercorrência Uma pessoa que joga futebol no final de semana e se machuca A diferença é que eu luto todos os dias Então a chance que eu tenho Todos os dias eu vou pra prática E isso pode acontecer E isso me dá tranquilidade pra passar por esse momento Mas de uma maneira mais tranquila De uma maneira mais focada Não posso treinar nesse momento Mas ao mesmo tempo eu tenho treinado muito mais Eu tenho feito muito mais exercícios ou coisas necessárias Pra que eu não acabe tendo uma nova lesão Hélio, efetivamente falando agora da fisioterapia Você faz um trabalho de sineloterapia A gente tava até conversando nos bastidores Que ela tá reclamando de um problema no todo o gelo Como é que é esse trabalho que você vê nesse momento Desde 2010, efetivamente O que você vem fazendo com essa atleta? Então, a ideia inicial é que A gente não trate o que a gente é Nem sempre o que o atleta traz pra nós O que a gente sabe, o que a gente conhece Sempre as demandas do atleta Elas vêm com requinte de individualidade Um requinte da prática do esporte que ela faz Então assim, sabemos se habilitar Ligamento do usuário anterior, sabemos Mas, talvez uma forma que a Natália também tem uma pressão interna Parece que quando surge um desafio desse O fisioterapeuta também se cobra mais Porque ele sabe que ali existe um desafio E o objetivo de um desafio é que você vence aquele desafio Então assim, o que eu procuro salientar no meu trabalho É olhar pro atleta, ter uma lesão de ligamento cruzado Uma lesão do tornozelo Mas olhar as nuances que essa lesão traz pra mim Essas detalhes que podem me levar a uma reabilitação Dentro do que eu espero Então assim, conversar muito com o atleta Entender que ali não tem uma perna, um joelho Ali tem uma pessoa Então assim, muitas vezes Acho que a Natália já deve ter até percebido isso Eu coloco ela num canto e deixo ela Porque é o dia dela ficar quieta Ela não dá em condições de falar O atleta tem esses momentos onde ele precisa refletir Entendeu? Então assim, eu acho que também é uma arte de relacionamento pessoal muito intenso O que eu mais falo pros meus pacientes ou atletas É que a gente pode perder tudo durante uma lesão A gente pode perder o ligamento, a cartilagem Mas a gente não pode perder a cabeça Eu preciso do atleta emocionalmente, minimamente inteiro Minimamente pronto pra ser desafiável Pra enfrentar essa lesão, esse desconforto Se ele não tiver esse equilíbrio mínimo Fica inviável por qualquer tipo de trabalho Por mais competente que você seja, você não consegue aplicar Natália, a filioterapia na sua vida Qual a importância e como é que você faz uma avaliação Do seu dia a dia com esse acompanhamento? É o que me faz estar até hoje É o que me faz ainda continuar batalhando Pra voltar e pra conquistar meus objetivos Minha carreira não tá no fim Minha carreira tem alguns bons anos de taekwondo E principalmente, o que o Elio fala A cabeça que manda Então minha cabeça tá nova e tenho bastante tempo Mas quanto um pouco mais de idade eu fui ficando Eu fui vendo a necessidade Tanto da fisioterapia pra me reabilitar Quanto da fisioterapia pra prevenir algumas lesões Então isso eu tenho bastante consciência E é importante que a equipe se converse muito O Elio tem muita abertura com os profissionais da minha equipe também De preparação física, o meu técnico As pessoas que tão no dia a dia ali dentro da quadra comigo Porque todo mundo, o físico que é o melhor O preparador físico que é o melhor O técnico que é o melhor Mas hoje eu tenho profissionais como eu sou exigente Eu tenho profissionais que entendem que a mistura dessas áreas É o que faz É uma sincronia de tudo isso É o que faz o melhor caminho Não é o técnico achar que o melhor trabalho é o dele E a física vem por fora Ou o preparador físico achar que a parte física é melhor E a técnica que não É a junção de todos eles No determinado, na quantidade certa No momento certo É que faz a diferença no treinamento A fisioterapia, ela vive um grande momento Principalmente na área esportiva Mas você ainda acha que falta essa conscientização Da importância da prevenção? Eu acho Eu acho que dentro das nossas ferramentas Fala-se muito em técnica Eu faço isso, eu faço aquilo Para prevenir lesões Eu acho que a única forma consistente Que a gente tem para hoje Para prevenir lesões É orientação e informação Eu acho que Voltando ao assunto de novo da conversa Eu acho que tem que ter uma relação de confiança Entre os profissionais E tem que ter essa passagem de Uma passagem cultural para o atleta Uma passagem de educação Em relação ao seu próprio corpo Eu acho que essa é a única forma consistente Que a gente tem de prevenir lesões Tornar o atleta uma pessoa mais sábia Tornar o atleta uma pessoa mais Com consciência corporal Conhecendo cada pedaço do seu corpo Eu acho que esse é um papel muito importante Que a gente desenvolve Que a gente tem que desenvolver E eu acho que isso também tem que ser extrapolado Para as pessoas comuns Por exemplo Uma consulta de primeira vez Que eu tenho com um paciente Que é esportista Mas não é atleta de outro rendimento Eu gasto pelo menos 20 a 30 minutos Conversando com essa pessoa Passando para ela alguns princípios Passando para ela alguns toques Em relação ao seu próprio corpo Onde tocar Onde perceber O que contrair O que não contrair Eu acho assim E o que eu tenho observado Ao longo desses anos É que esse tipo de informação Muda muito mais a vida da pessoa Do que as técnicas que eu aplico nela O que a gente tem que tirar E informar para as pessoas É que não existe Dor não é normal Não bem no alguém É uma frase que alguém inventou Que não serve para nós No mundo real Assim As pessoas tem que Não podem se acomodar Estando desconfortáveis com a dor E o dia a dia de vocês hoje Quando você chega aqui Quando você encontra o Hélio Como é que é? Como é que é? Esse processo Essas horas que vocês estão A primeira pergunta é Como é que está? Está tudo bem? Como é que está? É, como é que está? Tudo bem? E a segunda pergunta é Está cansada? Não está cansada? Porque na verdade Muitas vezes Menos é mais Tem um dia de acelerar Como ela disse Tem um dia de tirar o pé E tem um dia que você Quer tirar o pé O atleta bate o pé Que quer mais E você tem que ter Aquele momento Equilíbrio Autonomia Para vestir pela teta Não, hoje não Porque você vai se machucar Não vai machucar isso Mas vai machucar outra coisa Não adianta treinar Não adianta treinar com gripe Não adianta treinar cansado Não adianta treinar indisposto Não adianta treinar Estando muito cansado Estando muito fadigado Eu acho que esse controle Deve ser do fisioterapeuta Essa responsabilidade De mostrar E de convencer o atleta Até Se isso for possível De que é importante Diminuir hoje Para aumentar amanhã Então assim Eu acho que Essa nuance Torna a relação mais saudável Tanto do ponto de vista físico Como do ponto de vista Relacional mesmo A gente consegue Se suportar melhor Ao longo do tempo Entendeu? É porque eu não é uma relação Às vezes a gente passa mais tempo Com esses profissionais E com a nossa família Do que com um amigo Com uma outra pessoa É, e principalmente O físio acaba pegando O momento Onde o atleta Está mais Desequilibrado Vamos Por assim dizer Eu quero um resultado rápido Eu quero um resultado Para agora Eu quero fazer o exercício Eu quero que minha perna Fique grande Eu saia Pronta E não é assim E eu sei Que não é assim Mas a gente exige Busca e quer Então essa conversa Esse contato Esse diálogo É importante Porque eu sei E ao mesmo tempo Eu sei que ele não vai poder Me dar isso Mas eu quero Então a gente vai brincando Ele vai me direcionando Eu tenho consciência Daquilo que eu faço Consciência das etapas Que eu vou cumprir Eu questiono muito Assim de Eu quero entender O que aconteceu Qual foi o processo Porque Como ele falou Se eu tiver o conhecimento Se eu tiver essa ferramenta Tudo fica muito mais simples Quando eu vou lutar Ou quando Eu vou fazer um exercício Eu já sei Que determinado movimento Eu já sei Que Quando eu estou com um tipo de dor Muitas vezes eu já chego De prêmio Eu já sei Quando é contratura Quando não é Você pela experiência Acaba E por ele me dar o feedback Eu já acabo conseguindo Ter essa leitura Um pouquinho melhor A gente sabe Que ainda tem Muito por acontecer Na sua carreira Mas quais são Os seus planos Para agora? Fica boa Voltar a treinar É só isso que eu quero Mas em 2016 A gente pode contar Com você lá Com certeza Eu espero em 2016 Eu espero mais Em 2016 Eu tenho bastante tempo Aí As lesões me tiraram Uns anos Que eu quero Quero continuar Cinco anos a mais De carreira Do que eu programei E eu acho que eu vou ter E vai E você Qual a mensagem Que você deixa Que as pessoas Que assistem a gente Agora principalmente Que são focadas Nessa área do esporte Que trabalham com atletas Ou que querem trabalhar Dentro desse foco É Eu acho que A mensagem devem ser Duas Primeiro Que a gente diga Aumentar a crítica Na nossa profissão Para que a gente tenha Cada vez mais técnicas Com embasamento Com algum embasamento Que a gente busque isso E que Na verdade O mercado É só uma resposta A nossa postura Quanto menos críticos Nós formos Mais indisciplinado Fica o mercado E nos são oferecidos Técnicas milagrosas Sem nenhuma base científica Acho que esse rigor Tem que nos acompanhar Fisioterapia é mistura De arte e ciência Ciência é a nossa linha mestra Onde nós nos guiamos E a arte é Transformar Aquilo que você leu Aquilo que você aprendeu Em um resultado real Para o paciente Que quer melhorar Se você não tiver equilíbrio Entre arte e ciência Você não vai ter resultado Na verdade Você vai ser um teórico Ou você vai ser um prático Eu acho que o prático e o teórico Não são complexos Não são plenos Na profissão Pelo menos de fisioterapeuta A segunda mensagem É que fisioterapeuta Tem que ter uma certa obsessão Por cinesioterapia Eu acho que Muitas técnicas surgem Muitas coisas surgem Mas assim São todos acessórios Do nosso tratamento Acessórios do nosso trabalho A base do nosso trabalho Já falei isso para médicos Já falei isso para alunos É a minha opinião A base do nosso trabalho É o movimento É a cinesioterapia É o exercício Eu acho que é o exercício Junto com a informação A educação Que nós passamos para os pacientes É isso que muda a vida do paciente É isso que transfere Do fisioterapeuta Para o paciente Um pouco mais de poder Sobre o próprio corpo E transforma em uma pessoa Sendo mais poderosa Mais plena E mais consciente Então acho que São esses dois pontos Que eu destacaria Para vocês E Elio Quem assiste a gente agora Ficou com alguma dúvida Ou gostaria de entrar Em contato direto com você Como é que essas pessoas Elas podem te encontrar Elas podem encontrar No site do Instituto Vita InstitutoVita.com.br Podem me mandar e-mails Também Elio Arroba Vita.org.br Estou à disposição De qualquer questionamento Qualquer visita Pessoas que quiserem visitar Alunos Que queiram nos visitar Estou à disposição Para qualquer coisa E você Natália Quem quer acompanhar um pouco mais Sobre a sua carreira Como é que as pessoas Podem fazer isso É só acompanhar no Facebook Natália Fala Vim Oficial É uma da minha página oficial Também tem no Twitter Que é Natália PKDBRA Então pode acompanhar Normalmente eu posto Alguma coisa Falo alguma coisa O pessoal pode acompanhar A minha carreira Ok Agradeço a entrevista Com vocês dois Eu acho que Obrigada Foi uma grande lição E o que o Elio falou Nada mais é do arte E ciência É conhecimento E criatividade E isso Só depende De você Obrigada E até a próxima edição Do Caso Esquegos Transcrição e Legendas Pedro Negri